Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Roller Champions, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Roller Champions! Que seguinte, hein? Hoje é dia de roubar a bola e fazer gol! É! Galera, esse game aqui foi anunciado durante a E3, como a gente anunciou aqui nos nossos vídeos também, né? E aí o Ubisoft liberou aqui uma demo que vai até o dia 14 agora, então o game tá em pré-alpha. Vamos conferir aqui o que a gente tem pra ver nessa demonstração aqui, né? Vamos nessa! Ah, quando a gente completa uma volta com a bola, aí o gol fica iluminado e a gente pode tentar marcar um gol, né? Ah, se alguém roubar a nossa bola, aí vai zerar a pontuação. Ah, dá pra usar as paredes aí pra ganhar velocidade. Isso eu vi que eles tinham anunciado, dá pra passar a bola. E pra receber a bola também tem que fazer uma animaçãozinha ali dizendo que tá pronto pra receber a bola, né? Não é só ficar ali de bobeira pra receber, não. Vamos jogar, eu quero jogar. Não, eu não quero personalizar, não. Eu quero jogar. Ele já tá lá no matchmaking. E agora vamos ver, hein? E aí? Vamos ver se prestou atenção no tutorial! Caraca, agora eu tô nervosado, é aquele friozinho na barriga antes da partida. Não. Bora lá, hein? Caraca, já começou, galera. Já começou, bora, bora. Tá. Eita, que já nos derrubaram aí, assim, hein? Não, o negócio é louco. Caraca, olha lá o maluco que tá com a bola. Tem que ir atrás dele, não tem? Tem, mas a gente pode ir pra qualquer direção aqui, ó. Olha lá. Tá, bora, bora, junto, bora, junto. Bora, parceiro, bora. Calma aí. Cada um tem que marcar um, mano. Passa a bola, passa a bola, passa a bola, maluco, passa a bola. Ele tocou lá na frente, galera. Ele tocou pra ninguém. Vamos lá. Olha lá, o nosso parceiro vai pegar lá. Tomara que ele pegue esse azulzinho. Ah, tá, ele conseguiu pegar. Caraca, nosso time tá sempre com a bola. Vou fazer o seguinte, galera. Vou tentar derrubar o maluco ali. Ai, ai, vai. Caraca, tentei derrubar o maluco, mas o maluco pegou a bola. Agora a gente vai com fúria pra cima dele. Caraca, vou tentar derrubar o maluco aqui. É, o ideal é cada um marcar um, eu acho, né? Quando não tiver a bola, pelo menos. Nossa, tentei usar da tática da violência que não deu certo. A tática do apelão. Olha lá o maluco. Tem dois que faleceram já. Não, o maluco tá sozinho lá, ele vai tentar marcar. A galera, não deixa, não deixa. Ah, eu ia pra cima do maluco aqui, ó. Ah, mas o cara se atrapalhou, é que ele teve que nos derrubar. Ali, ó, ele tá perseguindo o nosso amiguinho, não deixa. Toca, passa a bola, passa a bola. Aqui, passa a bola. Tocou muito pra frente, galera. Muito pra frente. Vamos tentar pegar essa bola aqui. Pegamos a bola. Caraca. Ai, tomada, gente. O que foi isso? Aquele malandrinho ali tomou da gente. Nossa, é muito disputado o negócio, galera. Prevejo momentos de ódio nesse jogo. Caraca, o maluco pegou. Vamos lá, galera. Vamos lá, nosso time agora. Tenta bater nos azulzinhos que estão em volta. Tenta bater nos azulzinhos pra proteger a bola. Tá, beleza. Foca naqueles que estão vindo ali atrás. Ó, tenta bater naqueles ali, naqueles que estão mais perto. Nossa, o cara... Isso, isso aí. Bora. Vamos derrubando. Chuta em gol. O cara ficou com raiva, bateu de volta. Vai, toca essa bola. Não acredito. Ó, tá vindo um outro azulzinho ali, ó. Caraca, não é possível, galera. Já pega esse aí, já derruba esses aí. Vai lá, derruba, derruba. Pega a bola. Pega a bola. Pegou. Meu Deus. Vamos, galera. Derruba, derruba. Isso. Ai, é muito grosseiro isso. É muito grosseiro. Chutou. Não, passou a bola. Tá valendo, tá valendo. Passou a bola. Ajuda a derrubar os azulzinhos. Bora, galera. Aqui, ó o maluco. Ele fica pegando o impulso nas paredes. O que é isso? O que tá acontecendo aqui, cara? Nossa. Olha isso. Que animal. Cadê a bola, galera? Tá com o amiguinho. Não. O que é isso? Meu Deus, eu me escolhi um baçã isso aí. Toma. Pega a bola. Bora, time. Protege o amiguinho. Aí, ó. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Não é possível, galera. Nossa. Caraca, tá com a gente a bola. Sei nem como que a gente perdeu essa aí. Espera ele descer desse barco viking que ele fica fazendo aí. Pega e dá uma rastra. Ah, eu não acredito na última hora. Faltando 10 segundos, o time dos caras fez o gol. Não é possível, galera. Caraca, mas foi emocionante esse jogo, hein? Faltando 10 segundos, o cara fez o gol, hein? Beleza, hein? Vamos pra mais uma aqui, galera. Vamos pra mais uma. Time laranja aqui, galera. Vamos lá, hein? Pegar essa bola e fazer um gol, hein? Time Bulldog Nerd. Olha aí, ó. Já estão usando a violência. Olha a bola. A bola tá aqui, ó. Tá aqui, galera. Vamos pegar a bola. Caraca, a gente tocou na bola. Já roubaram. Bora. Olha a bola tá sozinha aqui. Ah, o pessoal tá com sangue nos olhos, hein? Vamos, time, vamos. Pra cá, pra cá. O cara foi pro outro lado. Tá valendo. Tem o azulzinho lá. Olha a cola dele. Passa essa bola, passa essa bola, maluco. Passa aqui. Ah, o azul pegou. Não deixa, galera. Ah, ele foi por dentro. Caraca, complicado aqui, hein? Vamos pra cima, vamos pra cima. Caraca, o cara tá avançando. Não deixa, não deixa. Derruba, derruba, derruba. Derruba, derruba. Ele vai tentar marcar, ele vai tentar marcar. Ah, não conseguiu, hein? Não conseguiu. A bola tá sozinha, hein? A bola tá quicando aqui, hein? Caraca, eles vão tentar uma de mais pontos. Não é possível. Derruba. Os caras estão com uma defesa muito boa aqui, galera. Muito boa. Olha lá. A bola tá sozinha. O nosso derrubou agora. Aí, amiguinho, amiguinho. Bora, amiguinho, bora. Isso aí, avança, avança. Vamos deixar... Caraca, não. Ah, ele jogou meio errado, né? Não é possível. Ele quis jogar a bola pra ti e acabou. Caraca, ele jogou errado. O esquema de passar aqui é complicado, viu? Não é tão fácil, não. Bora, galera. Deixa eu derrubar aqui. Derrubei. Isso aí. Só avançar. Só avançar que o Bulldog Nerd tá dando cobertura aqui, ó. Ó o maluco lá, ó. Bora, avança, avança, avança. Vamos dar cobertura, galera. Vamos dar cobertura. Não deixa, não deixa. Nossa, ele tá muito sozinho ali, galera. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos tentar derrubar esses malucos. Bora, parceiro, bora, parceiro. Caraca, não é possível. Foram os três na gente. Vai, maluco. Olha aí, deve proteger ele. Ajuda, ajuda. Caraca. Derrubaram, derrubaram. Vamos. Tenta, chuta, chuta. Ué! E o time do Bulldog Nerd, galera! Aí sim, hein? E team play sinistro, galera! Tô curtindo esse game. Galera, a gente mandou bem aqui. A gente manteve ali a defesa e o cara conseguiu marcar, hein? Ó, galera, já curti esse game aqui. Terminou empatadinho ali. Foi emocionante, viu? Já gostei. Galera, vamos ficando por aqui. Foi só pra dar uma conferida aqui no game, né? Nessa série que a gente tá fazendo agora. Bulldog iniciando o game. Fiquem ligados aí nas nossas lives também, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite, na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube. Galera, valeu aí e até a próxima! E até a próxima!